Muitos novos Estamos trabalhando Vamos no exercício Vamos lá atrás dela escondido assim O que é isso? Espero que eles não se mexam Mas eu acho que são os moldes que foram Tu dirige É Viu só? Repete Repete o que tu falou Com essa perna de pau não dá para dirigir Olá pessoal Meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares Meus olhos ficaram tão claros Com essa maquiagem que eu estou me estranhando Eu nunca uso maquiagem dessa coisa Está uma abertura que provavelmente A gente vai perder porque a gente ficou se maquiando Eles dão um anúncio Um anúncio de que vai mudar Agora o Universal E que ela vai ficar Assombrada Amaldiçoada Amaldiçoada Aí saem todos os bichos lá Atrás de ti Eles começam a andar pela rua E tem música E tal O negócio dos filmes Como é que é o Scream? Do Pânico Tem um monte de gente assim Eles começam a correr atrás de ti É É Minions Será que é bom? Deve ser muito pequeno Muitas pessoas falam que é muito bom Muitas pessoas falam que é muito ruim E aí pessoal vocês já descobriram onde estamos Onde estamos indo A gente não falou ainda Não Estamos indo Num lugar Que a Bela me deu de presente Faz quantos anos que nós queria ir nesse lugar? Sete? Sim Tudo isso Sim Sete anos Que nós estamos querendo ir E a Bela me deu de presente de aniversário Nossa tudo isso Até as duas da manhã Precisamos achar o número certinho Senão vamos encontrar mais o carro Ah é? Observem que eles estão me exibindo com meus tênis novos Estamos as duas com o meu tênis maravilhoso Primeira vez que eu estou usando Tá com inveja? Sim, muita Vamos ter que ficar assim Eu fico com 2 metros de altura Tá começando a chover Mas nós trouxemos capa Nós estamos curiosos Para saber se os monstros vão ter capa também Ou como é que vai ser A bola aí Estamos chegando Já colocamos a capa Se nós fosse na Rocket Ela não tá funcionando Não tá? Ah é por causa da chuva 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 Como um exercício Até 35 minutos Ah é por causa da chuva Ah é por causa da chuva Ah é por causa da chuva E aNA Eu me coloquei na frente justamente porque eu tenho medo, eu me escondi atrás de ti. Ela me falou que eu vou andar na frente. Eu andei assim atrás dela, escondida assim. Ai, que horror. Ai, quanto cagaço. Eu não sei o que é verdade, o que é mentira. Pois é? Ai, quanto cagaço. Esse demônio do que não, que você viu, é verdade. Mataram a banda. Olha isso. Só espero que eles não se mexam. Antes nós estávamos numa casa e agora nós estamos na Lúmia, que é uma montanha russa. Ali atrás eu acho que são os moldes que foram usados no Lúmia. Ela foi remodelada, né? Tu conheceu ela ou não? Nós não. Não foi remodelada ou não? Estamos ainda na fila da Lúmia. Aqui, por exemplo, tu coloca a mão, acontece alguma coisa? É a luz? Não, eu acho que sim. Vamos ver. Não fez nada. Ah, ela pisca. É isso? E aí? Muito boa, né? Vamos ver se a gente acha a nossa foto ali. Estou toda descabelada. O namorado da Bela já trabalhou nessa loja aqui. A loja da Lúmia. Ah, ele deu os grilos de presente para comer. Para o Léo. Nós vamos ver a nossa foto aí. Estamos tentando achar aqui e não estamos achando. Não, né? Aqui não. Essa parece ser eu. É, parece. Só sorrindo. Todo mundo se esguelando ali. Ai, nossa. Estou te gravando o celular, não. Está aqui? Está difícil a nossa mochilona aí. Cheia de capas. Uma lojinha. Mataram o dono da loja. A pendinha de cachorro quente. É. Mataram o dono da pendinha de cachorro quente. Salada de cabeça. E nada das pessoas na rua agora, porque está chovendo, né? Digo dos monstros, né? Primeiro a Bela saindo para fora, não estava chovendo. Aí os monstros estavam por aqui. Acho que parou. Parou de repente, né? Sim, do lado. O Mib está limpo. Ah, vamos. Sim, está 15 minutos, né? O Mib é bem bom. Aí a gente vê se os bichos estão aqui fora. Depois a gente vai, por exemplo. Isso. Está diferente, né? É na outra sala que tem a escada. Mas nós passávamos. Às vezes passávamos por aqui, às vezes não. Olha os carrinhos. Olha as pessoas. Não pressionem o botão vermelho para a emergência do sistema normalmente. Eu não me lembro o que acontece. Porque é uma competição. Eu acho que os seus pontos eu me mostro no bichinho. Não me lembro. Mas é. Não sei. Não sei. Não sei. Porque ali está dizendo para não apertar. A primeira coisa que todo mundo faz é apertar. É. Eu acho que eles falam isso justamente para apertar para ganhar. Eu ao contrário? Para se ferrar, eu acho. Não sei. Vamos cobrir. Tu aperta. Tu aperta. E aí tem os monstros e vai matando. A nossa condução aí. Chegou. A nossa arminha. A bela vem ganhando. A boca, na boca, na boca. A boca, na boca, na boca, na boca, na boca. A boca, na boca, na boca, na boca, na boca. É muito legal. É muito bom. Adoro. Vamos sair dormindo. Vamos pegar a nossa mochila. Ai, tomara que não esteja chovendo. Não está, não está. Deve. Que calor. É. Vamos no chucky, então. Saí dos bichos. Ai, meu Deus. Estamos aqui. Olha lá, tem um demônio. Que jeito de ir batendo forte com o demônio. Que jeito de ir batendo forte com o demônio. Que jeito de ir batendo forte com o demônio. Uma selfie. Uma selfie. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Veio um bicho na minha cara. Você não sabe quem é bicho e quem não é? Não, é coisa. Não sei. Eles estão misturados com as pessoas na rua. Olha ali. Parece a Lola. Parece a Lola. A Lola. Patricia. A gente chama Thor ou Joker? Não sei. Eu vi alguém falando Patricia. Patricia. A gente está lendo o que a Ponte está dizendo ali. A gente está bastante estediada, caso não lhe percebemos. É. Nós estamos... Quer dizer, a fila é de 80 minutos. E nós já aguentamos mais. É. Não tem nada. Eu estou com sede. Nós estávamos analisando ali. Porque tem chato e chorando. Vi, 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 vi. E aqui dá pra me enfiarem. Vi, 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 vi. Aqui na cama não parece tanto. Parece piti, pi, 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 pi. Nós estamos aqui na fila, no cenário de Velozes e Furiosos. O Napa do Leonardo. Quem lembra? O Napa do Leonardo. Ali. Ui, já é entrada ali. E agora, Bela, quer que eu vá na frente? É, porque ela me forçou a ir na frente antes. Eu não te forcei. Eu aproveitei. Eu aproveitei. Eu aproveitei. Muito bom, muito bom. O povo sai gritando. Ai. Parece que ia acabar, não. Que isso? Parece que vai acabar a defesa. Tá? Só isso? Ai, parece que tu tá indo embora. Ai, começa tudo de novo. Ai, vem o pior. Ai, vem o pior. Ai, vem o pior. Enquanto eu gritei, eu tava na frente agora, né? É. Ah. E o cara com a serra elétrica. Ai, Senhor. Agora, vamos para o amor da nossa vida. A Rocket. Todo mundo conhece essa música. Pois é, todo mundo conhece. Olha ela lá, maravilhosa. Finalmente está aberta, porque parou de chover. Eu perdi um óculos de sol nesse look aí já. A gente escolhe a música para ir nela. Muito boa. É muito boa. Tomara que tenha Pump It ainda. Ozzy Top. Estão com a serra elétrica. Olha ali os pontos. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Tô. Olha o cara com a serra. Olha o cara com a serra. Esse ET aí não vem perto de mim, muito menos espero, ele sai. Eles vão me seguindo. Ai, é uma trota ao tamanho do cara. Ai, olha essa, que linda! Ai, olha essa, que linda! Ai, 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 tá me seguindo, tá me seguindo! Também eu nunca vi uma casa da ópera sem máscara. Ah, não, vi sim. Hã? Uma casa da ópera sem máscara. Isso aí? Sem máscara. Tipo o quê? Uma forma da ópera, quem mais tem? Jason? Tem o Mr. Hyde. Essa é a gente. E esse é o mais. Me dá mais medo. Senhor, senhor, o que achou dessa? Essa eu fico mesmo. Não sei se é porque eu tava na frente, teve um demônio que foi me trajando a minha cara. Ai, eu tava atrás, assim, com a mão nos ombros dela, eu só sentia o corpo dela inteiro que acontecia assim. Ai, foi boa, essa foi boa. O que que tu achou? Essa é a melhor? É, achei essa melhor. Achei essa melhor também. É, eu achei essa melhor também. É, eu achei essa melhor também. Muito boa. E cá estamos, pessoal, mortas com farofa. Que horas são? Uma e quatro. Uma da manhã. Gritamos tanto, mas foi divertido. Foi legal. Obrigada, foi do presente, foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.